Esta é a Artemis PR900W G2, e nesse vídeo eu vou contar todos os segredos dela para vocês. Então se vocês estão curiosos para saber se ela tem uma boa ergonomia, é bem construída, é silenciosa, se tem uma boa autonomia, é fácil de armar, se ela é precisa, se ela é potente, então fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou testar cada mínimo detalhe dela para vocês. Roda a vinheta! Olá meus amigos e minhas amigas do Tiro Esportivo, sejam muito bem-vindos a mais um review completasso com padrão shooter de qualidade, e dessa vez eu trago para vocês essa coisinha mais linda que vocês estão vendo aí no vídeo, a Artemis ou Snowpeak PR900W de segunda geração, e nos calibres 4,5 e 5,5, é isso mesmo pessoal, eu vou testar ela para vocês nos dois calibres, mostrando cada mínimo detalhe desta, que é uma das carabinas de entrada mais charmosas da atualidade na minha opinião. Mas antes de começar, eu queria deixar claro para vocês duas questões. A primeira é que em respeito a você e a seu tempo, esse vídeo conta com um índice que permite você visitar pontos específicos do review. E a segunda é que o intuito desse vídeo não é vender ou comercializar qualquer coisa, mas demonstrar o potencial real do equipamento para a prática do tiro esportivo, e por isso eu não passo recomendações de lojas durante o review e nem nos comentários. Para quem está em busca desse tipo de informação, eu realmente sugiro que procure o Google. Mas chega de conversa e vamos falar da Artemis PR900WG2. Ela se trata de uma carabina que se utiliza de ar pré-carregado, é a famosa PCP. Portanto, sua fonte de energia é um cilindro de ar comprimido, que nesse caso da PR900, conta com 100ml de capacidade e pressão de trabalho de 200 bar. É um cilindro pequeno para os padrões atuais e que levanta certa preocupação a respeito da autonomia dessa carabina. Mas eu vou testar isso para vocês ao longo do review. Então, se vocês estão curiosos sobre a autonomia, fiquem comigo até o final, que vai aparecer esse dado aqui no vídeo para vocês, tanto da 5,5 quanto da 4,5. Além disso, sendo uma PCP, é importante destacar que a PR900 de segunda geração conta com válvula reguladora. Isso mesmo, pessoal. Diferente do que tem acontecido aí em outras carabinas que são concorrentes dela nessa faixa de preço e do que acontecia na primeira geração, essa carabininha tem válvula reguladora. Portanto, é esperado que ela tenha aí uma boa estabilidade entre os esparos e se destaque em relação às demais carabinas de entrada no quesito consistência. Mas também vamos testar tudo isso para vocês. Bom, as PCPs também exigem alguns outros acessórios para encher o seu reservatório de ar. A gente nunca pode se esquecer disso, como um cilindro escuba, uma bomba ou um compressor de alta pressão. Lembrando, pessoal, que não podem ser usados compressores daqueles padrões de oficina. São acessórios especiais para essas tarefas que operam em pressões muito mais altas. E em caso de dúvida, estou deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo para vocês, onde eu explico os procedimentos para recargas de PCP e por que tem que ser compressores específicos. Tá bom, pessoal? Então, se for comprar uma carabina dessa, tem que estar ciente que você vai ter que comprar uma bomba, um compressor ou um cilindro escuba para isso também. E para quem ainda não sabe a diferença entre uma PCP e uma carabina de mola convencional ou uma arma regulada ou uma não regulada, também estou deixando dois links aí embaixo na descrição do vídeo para vídeos onde eu explico essas diferenças. Bom, com relação ao cano, a PR-900 tem um cano de 480 milímetros de comprimento e possui alma raiada por método tradicional de broxamento por bilha, com 12 raias e twist rate de 1 para 21 polegadas à esquerda, como vocês podem ver aí na imagem. É um passo de raias lento se comparado com outras carabinas de ar, o que mostra uma vocação para disparar pellets. Esse cano também é integralmente construído em aço e está preso nessas braçadeiras aderidas ao cilindro, o que pode fazer com que a pressão no reservatório influencie o comportamento do cano. Isso vai refletir, obviamente, na precisão da carabina. E ele é complementado também por esse acabamento com uma massa de mira que pode ser desrosqueado, né? Eu posso tirar essa tampinha e substituir ela por um moderador de ruído bem eficiente que também acompanha o conjunto e ajuda a melhorar o nível de ruído do equipamento, como veremos mais para frente durante o review. Então, pessoal, é uma coisa bem legal, porque eles te dão a opção de trabalhar com ou sem o moderador e o moderador acompanha a carabina. Pois bem, apresentada a arma, a gente pode passar a discutir seus aspectos técnicos, a começar pela ergonomia. A PR-900W possui 90 centímetros de comprimento com o bico de acabamento instalado. Já quando eu instalo o moderador de ruído, esse comprimento sobe para 1,2 metro. Já o peso da carabina é de cerca de 2,150 kg, como vocês podem ver aí no vídeo. Trata-se, portanto, de uma arma bem curta e muito leve, o que a coloca em uma posição de destaque nessa categoria, como uma opção Monte Carlo, muito adequada para quem busca uma arma fácil de transportar e de portar no tiro em pé sem apoio, ou seja, aquele tiro na mira aberta ou numa lunetinha pequena. O centro de gravidade dela fica sob o guarda-mato, quando eu estou usando ela sem o moderador de ruído, o que confere para essa carabina uma boa empunhadura na posição precisão. Quando eu coloco o moderador, o centro de gravidade se projeta um pouquinho adiante, mas ainda assim permanece na zona do guarda-mato, favorecendo muito o uso dessa arma empunhada. É uma arma que realmente se equilibra muito bem, principalmente para quem sabe utilizar a arma sem ficar agarrando, sabe simplesmente apoiar ela sob o centro de gravidade para conseguir tirar o melhor do equipamento. A coronha da PR-900 é oferecida em madeira e polímero. Você vai encontrar nessas duas opções. Aqui eu estou mostrando para vocês a de madeira, mas tem também uma opção de polímero. E ela não tem nenhum tipo de regulagem e se trata de uma coronha mais favorável para destros, como vocês podem ver aí, pela assimetria que ela tem na almofada. Ou seja, é uma coronha que favorece um pouco mais o atirador destro, porque ela vai ser um pouco mais confortável para ir. A pegada da arma é boa, a arma é leve e tem um equilíbrio excelente. A coronha de madeira, que é a que estamos testando aqui, confere firmeza, mesmo sendo leve. A textura dela é aveludada e proporciona um toque suave, muito agradável, mesmo sob a zona do zingrinado, como vocês estão vendo aí na imagem. A telha tem cerca de 38 milímetros de largura e é reta na parte inferior. Esse trechinho aqui que vocês estão vendo. Pessoal, é uma largura mais fina do que o normal para armas dessa natureza, o que pode gerar certa estranheza no primeiro contato, especialmente porque esse arredondado que você tem aqui na lateral da telha tem um raio pequeno, o que pode ser um pouco desconfortável para quem gosta de pegar agarrando a arma em lugar de apoiando. Como eu disse anteriormente, uma arma confortável para quem sabe apoiar. Se você for agarrar, você vai sentir esses cantos aqui um pouco incômodos. Não é um cômodo, um tipo de canto que se adequa muito bem. A carabina apresenta alguns cantos secos aqui na parte inferior da coronha nos furos do parafuso, mas que não chegam a causar desconforto e passam até despercebido no momento que você segura mesmo agarrando a arma. Apesar de ser um cantinho seco aqui, você não sente quando você segura na arma. Pelo menos não nas duas que eu estou aqui na mão. Um aspecto importante para quem pretende usar a arma em campo é que ela também não conta com pontos para fixação de bandoleira, como vocês podem ver aí na imagem. O que na minha opinião é uma pena quando se pensa no conceito da arma. Eu esperava encontrar esse tipo de acessório aqui, visto que é uma arma com foco em campo e entretenimento. Quanto à soleira, ela é feita de borracha e passa a sensação de ser um material de boa qualidade. Mas ela é dura e possui um desenho simples, contribuindo aí muito pouco para o conforto do atirador no momento do disparo. Se fosse uma arma um pouquinho mais trancuda, o atirador ia sofrer com essa soleira. Em situações reais de uso, o que eu posso dizer da PR-900W? Que ela se mostrou uma arma muito confortável para atirar, com uma clara vocação para o tiro em pé com a arma em punhos. Especialmente pelo peso reduzido, tamanho compacto e o excelente equilíbrio que ela apresenta, especialmente para quem atira com a arma apoiada sobre a mão e não agarrando a arma, como disse anteriormente. Definitivamente, não é uma arma que foi feita para quem tem esse tipo de comportamento de agarrar. E também nem precisa disso, ela é uma arma muito mansa. A telha reta também ajuda no tiro apoiado, aumentando a estabilidade e facilitando a instalação de um bipé, por exemplo. E por conta destes atributos, a PR-900W G2 faz uso a uma nota de 8 para sua ergonomia. Com relação à alimentação, a PR-900W G2 é uma carabina com carregamento por meio de ferrolho do tipo Bolt Action. E ela vem com opções de carregamento Monoshot por meio deste adaptador e de magazine de 9 tiros na versão 4,5 e 7 tiros na versão 5,5. Nos conjuntos que eu comprei, veio apenas um magazine por arma, o que eu considero uma deficiência. Hoje em dia, eu acho que não se justifica mais essas armas virem com um magazine. Tem que vir com dois ou até três para facilitar a vida do atirador, permitir a substituição rápida e assim por diante. O ferrolho fica em uma posição confortável, possui um peso baixo para armar e possui pouco arrasto. O acabamento é muito bem feito e o travamento é eficaz. Mas essa barra que vocês estão vendo na imagem que se desloca para trás pode ser um pouco incômoda quando você puxa o sistema para armar com a mão na posição de tiro, pois pode pegar aí na junta do polegar atrapalhando um pouco a alimentação. Então, pode ser um pouco desconfortável esse tipo de problema. Para quem busca tiros de precisão, o adaptador Monoshot é importante, pois o carregamento tiro a tiro é indispensável nesses casos. Se você quer saber porquê, estou deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo que explica essa questão do porquê que o Monoshot é fundamental para o tiro de precisão. Na PR-900W G2 esse adaptador é bem feito, fácil de encaixar e tem um espaço mediano para carregar com cerca de 15 milímetros. Ele é preso por uma trava magnética como vocês estão vendo aí e para colocar na posição de tiro basta puxar o ferrolho e deslizar ele pela lateral. Ele vai entrar e travar magneticamente. E uma vez fixado, ele fica bem firme mesmo quando a arma é virada de cabeça para baixo e chacoalhada como vocês podem ver aí. Então, é um sistema realmente muito bem feito. Já o Magazine é auto-indexado para 7 tiros na versão 5,5 e 9 tiros na versão 4,5. Ele é feito em metal e permite a contagem dos tiros restantes por meio dessa tampa transparente. A construção é razoável e ele passa uma impressão de pouca robustez especialmente pela tampa transparente que aparenta certa fragilidade. Mas o corpo metálico traz para ele aí um atributo de resistência superior. Para quem quer saber mais sobre os tipos de Magazine e vantagens e desvantagens também estou deixando um vídeo aí embaixo na descrição onde eu falo sobre isso. Na PR900W o Magazine entra pelo lado esquerdo da arma e pode ser recarregado da seguinte maneira. Eu vou girar essa tampa transparente até atingir o último slot de alimentação, colocar o primeiro chumbo e ir voltando à tampa com o alimentador colocando chumbinho a chumbinho. Ele também possui, pessoal, travamento magnético. Então, na hora que eu for colocar na carabina vou inserir da mesma forma que eu inseria o monoshot e ele fica firme na arma. Então, fica bastante bem encaixado. Você pode virar de cabeça para baixo mesmo com o ferrolho puxado para trás. A posição e as dimensões desse Magazine também são boas e não atrapalham o uso de lunetas com montes mais baixos. Isso é especialmente importante nessa arma em que lunetas compactas com monte baixo parecem fazer aí um par perfeito com ela porque ela é uma arma bem minhonzinha bem compacta na hora que você colocar uma lunetinha pequenininha aqui também fica uma arma bem fácil de carregar inclusive de empunhar usando a luneta porque é uma arma realmente muito leve e isso facilita muito o uso dela em condições de campo com luneta. Quanto ao enchimento ele é feito pela lateral do cilindro por meio de um fio probe específico como vocês estão vendo aí na imagem. A entrada de ar conta com essa tampa para protegê-la e esse é um esmero construtivo, pessoal que eu considero sempre desejável para quem busca uma arma para campo a sujeira é um dos grandes vilões que causa vazamentos nas válvulas de entrada e uma tampa como essa reduz bastante a chance de entrar sujeira na válvula e de ocorrerem vazamentos que demandem a manutenção da arma como eu sempre digo para vocês aí nos nossos vídeos do canal. Por isso é importante que ao encher o reservatório você se atente para fechar a tampa da válvula. Entretanto essa tampa da PR-900W merece uma ressalva. Em alguns casos ela pode oferecer dificuldade para encaixar o fio probe como vocês estão vendo aí no vídeo fazendo com que o fio probe não fique bem colocado o que pode provocar vazamento durante o enchimento. E é preciso bastante atenção para isso no encaixe para evitar esse problema. Em nossos testes pessoal acabou sendo mais fácil encaixar o fio probe sem a tampa. Eu puxo a tampa vocês podem ver que ela está retirada aí vocês podem remover sem medo nenhum porque é um o-ring que retém ela e aí como estou mostrando no vídeo fica mais interessante fica bem mais inserido o fio probe e não apresenta nenhum tipo de vazamento no final basta eu remover o fio probe e reinserir a tampa da mesma forma que eu retirei no sentido contrário que eu retirei ele vai ficar fixo aí pelo o-ring então quem tiver tendo essa dificuldade que eu descrevi aí para vocês removam a tampa depois você coloca e a tampa facilita muito. Assim também como ocorre em muitas armas o manômetro para verificar a carga da carabina fica posicionado na frente do cilindro o que é uma posição não muito boa apesar de ser bastante comum em várias carabinas eu não gosto muito por quê? Porque força o atirador a olhar a frente da arma para carregar podendo levá-lo a colocar o rosto na linha do cano instintivamente você vai tentar olhar e acaba botando o rosto na frente do cano e isso vai contra todos os procedimentos de segurança então quando você estiver carregando tente olhar um pouquinho mais de lado para não colocar o rosto na frente do cano por isso pessoal que eu sempre digo você tem que estar muito atento aos protocolos de segurança para carregar qualquer equipamento principalmente esse tipo de equipamento que tem o manômetro na frente do cano é fundamental para você não se colocar em risco e com base no que foi apresentado então o que eu posso falar sobre o sistema de alimentação da PR900 que ele faz uso a uma nota de 6,6 no calibre 5,5 e 6,7 no calibre 4,5 nossa mas por que que deu diferença pessoal os dois sistemas são razoáveis são bem equivalentes nos dois calibres a diferença entre eles se dá exclusivamente por conta do número de tiros disponíveis no magazine a 4,5 tem mais tiros do que a 5,5 e por isso ela teve uma notinha no sistema de alimentação um pouquinho mais alta com relação ao acabamento a PR900W G2 também se destaca ela tem um design que foi considerado harmonioso eu levei ela no clube e lá ela despertou bastante interesse por ser uma arma compacta e muitos acharam o design dela muito bem resolvido as linhas foram consideradas pela maioria das pessoas como delicadas e elegantes ou seja uma arma relativamente bem desenhada e bem compacta chamou bastante atenção das pessoas que passavam no local por essas características únicas que ela tem e esse design tão leve tão clean que ela apresenta nas versões que testamos a coronha é feita de madeira e é bem executada transferindo aí uma sensação da arma ser robusta apesar do tamanho reduzido que ela tem não há rebarbas também na coronha e as peças de madeira que compõem ela são de boa qualidade o que é um aspecto positivo especialmente para uma arma dessa categoria o cuidado com o acabamento dessa carabina é notável para a faixa de preço até mesmo na transição da coronha para a soleira vejam só como é bem lisinha bem homogênea e isso é algo que é tipicamente negligenciado em carabinas baratas normalmente você sente degrauzinho aqui o encaixe não é tão perfeito nessa faixa de preço é raro ver esse padrão de acabamento que eu estou mostrando aqui para vocês as partes metálicas também são muito bem acabadas o corpo é totalmente em metal se sobressaindo em relação às concorrentes e a oxidação tem uma tonalidade de preto viva diferente de muitas oxidações de armas baratas que estão aparecendo no mercado que vem toda composta de marrom que é uma oxidação de qualidade inferior a aplicação é homogênea ao longo de todo o cano e as áreas anodizadas e pintadas também são muito bem acabadas ela não tem defeitos e rebarbas nas partes metálicas inclusive na área do trilho do rabo de andorinha onde todos os cantos são levemente chanfrados para evitar incômodos mostrando aí um bom esmero construtivo a gente vê que houve um capricho da fabricante no acabamento dessa carabina mesmo ela sendo uma carabina barata a soleira de borracha é bastante simples como eu já disse para vocês e apesar desse desenho ser bastante aderente ao projeto da arma eu senti um pouco de falta de maciez mas ainda assim é uma soleira que contribui para o acabamento porque a borracha parece boa tem essa emenda perfeita com o corpo então assim é um material que mostra um bom acabamento apesar de eu sentir que faltou maciez que a gente já discutiu lá na ergonomia e com base nesses atributos eu posso dizer que a PR900WG2 tem uma nota de acabamento de 8,1 o que é uma nota especialmente boa para uma carabina de entrada nessa faixa de preço tá pessoal ela destoa das principais concorrentes nesse quesito ela tem realmente atributos de construção que remetem a armas mais caras e mais bem feitas do que é o esperado aí nessa categoria de preço com relação aos sistemas de segurança a PR900W conta com uma trava com acionamento manual o que exige atenção do atirador logo após ela ser carregada para evitar disparos acidentais ela fica posicionada logo à frente do gatilho no guarda-mato como vocês estão vendo aí na imagem e o acionamento exige força moderada ela é fácil de alcançar mantendo a posição de tiro então acaba facilitando mesmo você precisando botar um pouco mais de força basta usar o indicador você vai conseguir empurrar ela tranquilamente infelizmente ela não conta com um recurso importante que é o bloqueio do mecanismo de acionamento ao armar esse tipo de mecanismo tem por função evitar que a arma dispare enquanto o atirador está carregando o que é importantíssimo para evitar acidentes especialmente quando você está carregando usando o monochote e com base nesses atributos a PR900W faz uso a uma nota de 7,7 para os seus mecanismos de segurança quanto ao gatilho ela vem equipada com uma lâmina de metal com um guarda-mato feito de polímero parafusado na coronha a sensação tátil da lâmina é razoável especialmente por conta dos chanfros insuficientes na borda do gatilho que chegam a incomodar no momento que você pressiona a lâmina ela ainda apresenta um jogo sutil que permanece mesmo quando a arma é engatilhada não chega a atrapalhar mas eu tenho que relatar aqui que esse joguinho existe na lâmina o gatilho tem dois estágios e possui regulagens de peso do primeiro estágio por meio deste parafuso e de curso do primeiro estágio por meio deste outro esse é um aspecto pessoal que eu achei bem interessante do gatilho dessa arma visto que não tem sido muito comum ver regulagem dessa natureza disponível em carabinas dessa faixa de preço tem carabinas até mais caras que não tem esse tipo de regulagem acessível ao usuário essa carabininha já te dá dois tipos de regulagem acessível ao usuário o que é bem interessante também considerando a faixa de preço da carabina na configuração de fábrica ele tem um peso de 1,81 gramas para acionamento como vocês podem ver aí no vídeo o que é moderadamente leve para um gatilho em configuração de fábrica via de regra esse nível de peso de gatilho é considerado muito bom para uso em campo e entretenimento o que é compatível também com a proposta da arma ele ainda apresenta uma negociação precisa do disparo e passa a sensação de segurança é um gatilho realmente diferenciado para essa categoria de preço dessa carabina e diante dessa qualidade percebida do peso do gatilho e das possibilidades que os mecanismos apresentam esse sistema fez uso a uma nota de 6,4 considerando sua configuração de fábrica com destaque para o peso adequado a boa negociação e essa presença de ajustes que são incomuns nessa categoria de preço quanto ao sistema de pontaria a PR900G2 possui um conjunto de mira com massa de mira feita de polímero e inserido no cano a massa de mira tem uma espessura normal e não conta com fibra ótica o que pode dificultar um pouco a visada em ambiente conturbado os materiais empregados na massa são de boa qualidade e é possível removê-la ou substituí-la se necessário a alça de mira é presa nessa braçadeira do cano tem uma largura normal e também não possui fibra ótica ela é feita em polímero de alta qualidade e apresenta regulagem vertical por meio deste parafuso e horizontal por meio destes parafusos aqui que formam um conjunto onde você vai soltando um e apertando o outro para posicionar a mira eu ainda não tinha visto pessoal esse tipo de estratégia de ajuste de mira aberta é uma novidade para mim e eu testei usei bastante para entender o funcionamento para experimentar de fato por ser uma novidade e ele é sem dúvida um pouco mais difícil de ajustar porque exige um procedimento a mais que é você ir girando o outro parafuso mas em contrapartida ele permite ajustes contínuos e muito precisos devido ao tipo de aperto que está sendo utilizado e a retenção dos ajustes também é excelente não apresentou nenhum tipo de variação nos disparos então eu gostei muito da abordagem eu achei muito criativa para fazer um sistema simples e que realmente funciona trava a carabina naquele lugar e é um ajuste contínuo não é clique então eu consigo colocar exatamente onde eu quiser é muito mais preciso o ajuste contínuo do que o ajuste por cliques então eu resumindo a minha opinião sobre essa mira é um sistema que permite uma visada boa faz uso a uma nota de 8,3 e esse sistema de ajuste é realmente muito interessante a única pena é não contar com fibra ótica o que ajudaria bastante para quem pretende usar essa arma em campo entretenimento mas é uma mira que surpreende no sentido de ter um sistema muito bem resolvido de travamento e regulagem e também pela qualidade do material empregado que é incomum também em carabinas dessa faixa de preço ela ainda suporta acessórios nesse trilho de 11mm o que permite usar por exemplo uma luneta ou qualquer outro dispositivo de pontaria que tem esse tipo de recurso entretanto para uso de lunetas grandes o design da arma pode atrapalhar um pouco como vocês podem ver na imagem as lunetas grandes podem recair sobre o sistema de pontaria exigindo um reposicionamento da luneta ou uso de mounts bem mais altos essa aí que eu estou mostrando na imagem para vocês está com um mount médio e vocês veem que ela está pegando no dispositivo de pontaria mas para lunetas menores isso não chega a atrapalhar e eu penso nessa carabina exatamente com lunetas um pouco mais compactas que faria um par um pouco mais adequado para ela um pouco mais equilibrado com ela bom pessoal da apresentação da arma e avaliação inicial é isso vamos passar agora para os nossos testes para ver como essa arma se sai em termos de ruído recuo precisão e também no cronógrafo então vamos lá e como de praxe aqui no canal o primeiro teste que eu vou trazer aqui para vocês é o nosso teste de ruído cujo objetivo é verificar quanto de barulho a PR900 faz e como essa arma vem acompanhada de um supressor que pode ser colocado de forma opcional eu vou fazer o teste das duas carabinas com e sem esse supressor para que vocês possam comparar e eu começo com a versão 4.5 que já está aqui na linha dos 10 metros com o nosso decibelímetro que é esse aparelho que vocês estão vendo aí na tela o decibelímetro mede o nível de pressão sonora emitido por um dado equipamento nos dando aí um parâmetro seguro sobre o tema no nosso protocolo o decibelímetro é colocado a 50 centímetros de distância da arma perpendicular à linha do gatilho eu também ajusto o aparelho para capturar o pico de máximo para registrar exatamente o nível de ruído no momento do disparo e com tudo pronto vamos ao teste da PR900 4.5 sem supressor vejam só 113,5 decibéis esse é um nível de ruído relativamente alto que além de ser um incômodo grande para quem atira também é alto o suficiente para ser um incômodo para os vizinhos próximos o que é um aspecto negativo para quem pretende atirar em casa no ambiente urbano mas a PR900G2 vem acompanhada de um supressor como eu mostrei para vocês durante o unboxing e já citei anteriormente no vídeo e por ser um item que acompanha a carabina de fábrica eu vou testá-la com ele para dar a nota dessa carabina baseada no resultado dela com este acessório instalado porque ele vem com a carabina então vamos ao teste vejam só 100,7 decibéis essa é uma melhora significativa pessoal que coloca o nível de ruído dessa carabina em um patamar baixo além de não ser mais um incômodo tão grande para quem atira esse nível de ruído também é baixo o suficiente para não ser incômodo para vizinhos próximos que estejam separados por ao menos uma parede da linha de tiro o que contribui muito para o uso dessa carabina em ambiente urbano pessoal um resultado realmente muito bom vocês viram que é uma melhora expressiva demais no resultado dela usando o supressor e para avaliar a 5,5 eu vou seguir o mesmo protocolo que eu usei na 4,5 vamos ao teste dela então sem supressor vejam só 114,5 decibéis é um nível de ruído um pouco mais alto do que encontrado na 4,5 e que traz aí um desconforto tanto para o atirador quanto para vizinhos próximos é uma carabina bem barulhenta sem o supressor agora vamos então testar ela com o supressor vejam só 102,4 decibéis o que também é um nível de ruído um pouquinho mais alto do que foi encontrado na 4,5 mas lembrando que já é um nível de ruído que deixa a arma bem agradável para o uso e reduz muito o potencial de incomodar os vizinhos principalmente os que estão separados por pelo menos uma parede de distância entre o atirador entre a arma e suas janelas enfim pois bem pessoal com base nesses resultados a gente pode concluir que a PR900WG2 no calibre 4,5 faz uso a uma nota de 8,7 para o seu nível de ruído isso quando operando com o supressor que acompanha ela de fábrica enquanto a 5,5 faz uso a uma nota de 8,5 para o seu nível de ruído lembrando pessoal que esse resultado foi considerando o uso do supressor porque esse acessório acompanha essa carabina de fábrica portanto não se trata de uma melhoria obtida a parte mas algo que você terá opção de utilizar comprando o pacote padrão dessa carabina e é bem silenciosa com o supressor mesmo tá pessoal e o próximo teste que eu vou fazer aqui para vocês é o nosso completíssimo teste de recuo onde eu vou analisar o nível de deslocamento da carabina por meio de um teste computadorizado e também o recuo e as vibrações por meio de um acelerômetro que é esse aparelhinho que está piscando em cima da carabina e que consegue medir a aceleração dela nos três eixos o deslocamento para trás e para frente deslocamento para cima e para baixo e o deslocamento lateral e para ajudar na visualização eu também vou colocar esse chumbinho sobre o acelerômetro para que vocês vejam como ele se comporta no momento do disparo e essa linha verde para indicar o efeito do deslocamento da carabina quando eu fizer o acionamento uma nova linha azul vai surgir mostrando o quanto o equipamento se deslocou para trás para que a gente tenha uma referência visual desse deslocamento ainda para ajudar na visualização eu vou colocar o vídeo em super câmera lenta no momento do disparo para que vocês consigam acompanhar cada mínimo detalhe então vamos começar pelo teste da 4,5 como vocês podem perceber ela teve um deslocamento de apenas 1,14 milímetros para trás que é um deslocamento bem pequeno viu pessoal muito abaixo do esperado para uma carabina PCP dessa potência o chumbinho por sua vez mal se moveu deu apenas uma pequena balançada e nada mais ali em cima do acelerômetro aquela raspadinha fez ele dar uma balançadinha ele nem deslizou por cima do acelerômetro como acontece na maioria das carabinas eu vou até passar o vídeo em super câmera lenta novamente para vocês observarem vejam só praticamente nenhum movimento pessoal isso também pode ser visualizado no gráfico do acelerômetro que mostrou uma amplitude de aceleração de apenas 1,66G no eixo X que é o mostrado em vermelho no gráfico esse eixo ilustra o comportamento do recuo mostrando uma grande docilidade dessa arma os eixos Y e Z tiveram resultados igualmente bons com 1,04G de amplitude no eixo Y e apenas 0,647 no eixo Z mostrando um bom controle das vibrações dessa carabina com o modelo 5,5 eu adotei exatamente o mesmo protocolo também estou colocando no acelerômetro a linha verde o chumbinho para acompanhar os resultados assim como eu fiz lá na 4,5 então vamos ver como ficou o resultado das 5,5 como vocês podem perceber ela teve um deslocamento de 1,43 milímetros para trás que também é um deslocamento pequeno mesmo para uma carabina PCP na 5,5 o chumbinho teve uma movimentação um pouquinho maior deslizando sobre o acelerômetro eu vou passar novamente o vídeo em super câmera lenta para vocês também observarem esse deslocamento do chumbinho na carabina 5,5 vejam só ele desliza sobre a peça muito em decorrência do maior recuo que também afetou as vibrações o que também pode ser visualizado pelo gráfico do acelerômetro que mostra uma amplitude de aceleração da ordem de 3,08G no eixo do recuo que é mostrado em vermelho no gráfico e uma amplitude um pouco maior no eixo Z também aí com 2,19G de amplitude esse é um resultado esperado pois a massa maior do projétil 5,5 e a maior energia empreendida no calibre maior acabam gerando um pouco mais de recuo e vibrações mesmo tá pessoal é esperado isso é normal a 5,5 tendo uma energia maior tendo uma massa maior de projétil ter um recuo maior e vibrar um pouco mais mas apesar desse resultado ser um pouquinho pior que o da 4,5 ainda é um resultado excelente que supera os limites dos nossos testes e mostra um excelente nível de controle para a arma superior aí ao encontrado em muitas das concorrentes diretas e com base nestes resultados apresentados a PR900WG2 fez uso a uma nota de 10 tanto no calibre 4,5 como no calibre 5,5 se mostrando um equipamento de controle extremamente fácil o que se soma a sua boa ergonomia como um atributo positivo para produzir bastante conforto ao atirador no momento do disparo e para finalizar eu vou fazer aqui para vocês o nosso teste de precisão e do cronógrafo para isso eu trouxe a PR900WG2 aqui para a linha dos 10 metros nos dois calibres eu vou testar ela no 4,5 e no 5,5 para fazer nossos testes preliminares usando um apoio de tiro com plataforma emborrachada usando luneta com tudo preparado e cronografando tiro a tiro para vocês para que vocês consigam ir acompanhando o desempenho da arma em termos do cronógrafo versus performance em termos de precisão em tempo real a cada disparo que eu fizer aqui para vocês com a PR900WG2 e para fazer esse teste eu vou trabalhar com os seguintes chumbinhos o rifle para o Minus Series Round o rifle para o Minus Series Flat o JSB Exact de 8.44 o Gamo Pro Magnum o Gamo Match que é o cabeça chata para ir do Pro Magnum o Tecnogun vetor olímpico e o JSB Match Light isso no calibre 4,5 então vamos aos testes eu vou acelerar o vídeo para a gente ganhar tempo a hard speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young it has just begun that she puts her hand in mind we want to chase the night want to dance to the light close doors from the sky just two hearts running wild never sleep never stop every shot from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild now the morning is the afternoon we lay awake in day it lasts so loud as the hours pass we're gonna we're gonna do it all again we wanna chase the night wanna dance to the light close doors from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shot from the top we're gonna we're gonna be we're gonna we're gonna be two hearts running wild all night summer sky it was the best we ever and we'll stay on forever we'll never have a crash we wanna chase the night wanna dance e a PR900 conseguiu atingir o resultado pra passar pros nossos testes de 25 metros como era esperado em se tratando de uma PCP e eu trouxe ela aqui pro clube pra testá-la com o rifle premium series round e o tecnogun vetor olímpico que são os chumbinhos que ela conseguiu o resultado pra isso e eu tô aqui então nos 25 metros eu infelizmente não vou conseguir filmar porque vocês vão ver que tem outros alvos aí tem mais gente atirando então vou ter que fazer os tiros aí diretamente vou passar direto então pros testes de 10 metros das 5 e meia daqui a pouco eu volto com o resultado geral da 4 e meia e pra testar a carabina 5 e meia eu vou realizar exatamente os mesmos procedimentos que eu fiz com a 4 e meia trazendo ela aqui pros 10 metros nesse apoio de tiro com luneta só que eu vou usar aqui os seguintes chumbinhos o rifle premium series round no calibre 5 e meia o flat o rifle premium series flat o jcb exact de 18 grains em vez do de 8.44 o promagnum o gamo match o tecnogun vetor olímpico também o tecnogun strike e eu também vou atirar com o promax que é um chumbinho aí que a gente sempre faz os testes dos 5 e meia porque vocês tem pedido pra gente eu acho que vale a pena então vamos ao teste das 5 e meia eu vou acelerar o vídeo aí pra gente ganhar tempo eu vou acelerar o vídeo e aí Se inscreva no canal 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 E eu começo Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí No próximo vídeo